Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Keila e essa é a nossa aula da disciplina de geografia voltada para o primeiro ciclo da EJA. Hoje vamos estudar sobre os alimentos e a relação campo e a cidade. Vamos refletir sobre a importância de uma boa alimentação para a saúde do nosso corpo. Mas e o meio ambiente? Como fica a produção desses recursos? Antes de começar, eu tenho um recado para os professores que estão nos acompanhando. Enquanto dou o recado, pegue o seu material a ser utilizado na aula, caderno, lápis e borracha. EJA. Aos professores e professoras que acompanham a nossa aula, esta é voltada para o primeiro ciclo da EJA e referente à disciplina de geografia, como já dito. O eixo temático a ser desenvolvido é meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo de aprendizagem é inserir-se ativamente em seu meio social e natural, usufruindo racional e solidariamente de seus recursos. O objetivo específico para esta aula é abordar o tema alimentação e a relação campo e cidade e a interdependência entre eles na produção, distribuição e preservação dos recursos naturais. Que tal agora você confirmar a sua presença em nossa aula apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela? Não deixe de fazer, ok? É importante sabermos que você esteve por aqui acompanhando a nossa aula. Como é importante nos alimentarmos bem? Vocês concordam? O nosso corpo é diretamente impactado com aquilo que comemos ou bebemos. Já ouviram a seguinte expressão? O corpo fala? E fala mesmo. Ele emite alguns sinais, principalmente quando as coisas não vão bem. Quando deixamos de nos alimentar no horário certo, de forma adequada, devido a inúmeros fatores e substituímos os alimentos que são ricos em vitaminas e proteínas por outros alimentos. Certamente com o tempo ficaremos mais fracos ou até mesmo doentes. Enfim, nosso corpo emitirá sinais. Esses são apenas alguns exemplos. Existem muitos outros. Diante disso, entendemos que tanto a falta de alguns alimentos quanto o seu consumo em excesso podem prejudicar a nossa saúde. Agora não tem como falar de alimentação sem esbarrar no contexto econômico que estamos vivendo atualmente. Pois com o aumento dos preços dos alimentos, a inflação lá em cima, cada ida ao supermercado tem sido um susto, não é mesmo? Inflação. Sabe o que significa essa palavra? Que começa com a letra I e termina com ão? Acompanhado de um acento gráfico chamado Tio. É o aumento dos preços de bens e serviços. E esse aumento tem acontecido de forma acelerada, atingindo a economia do país e também a nós. Calma, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Mas afinal, de onde vêm os alimentos que consumimos? Existe ligação entre o campo e a cidade? Os dois setores são importantes e um depende do outro. Sabe como? No campo são produzidos os alimentos que irão abastecer as cidades, por exemplo, arroz, milho, verduras, carnes, ovos. E as cidades comprarão esses produtos de quem os produziu? Agricultores, pecuaristas. Movimentando assim a economia do país. A palavra economia inicia com a letra E. Gerando renda, tanto para quem produziu, quanto para quem compra. Para melhorar seu nível de produção, o campo precisa investir em tecnologia. Por exemplo, nas máquinas agrícolas, equipamentos modernos usados para controlar as lavouras. E é na cidade que ele busca essa tecnologia. Percebem então a ligação entre um e outro? Relação de interdependência entre eles. Calma, nós vamos explicar melhor. Vamos entender melhor o que significa. Usaremos o exemplo de um alimento industrializado. O brigadeiro, por exemplo. Ele é feito de leite condensado, achocolatado e manteiga. Para fazer a manteiga e o leite condensado, precisamos de quê? Do leite. E quem fornece o leite? São os bovinos, criados no campo. O chocolate é feito de quê mesmo? De cacau, que é plantado, cultivado e colhido no campo. A manteiga e o leite condensado vão passar por um processo de industrialização, laticínio. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Pode ter indústrias no campo? Sim, mas geralmente elas estão nas cidades. E é na área urbana, nas cidades, que a matéria-prima como leite, cacau e outros serão industrializados, gerando novos produtos, que serão consumidos tanto na cidade quanto no campo. Vamos agora diferenciar as origens dos alimentos? São três. Origem animal, que se escreve com a letra A. A origem vegetal, que se escreve com a letra V. E origem mineral, que se escreve com a letra M. Os de origem animal são ovos, leite, carne, retirados dos peixes, bois, vacas, porcos. Origem vegetal são as frutas, verduras, legumes, que serão retirados da natureza, das hortas, plantações, raízes, folhas. E o último é o mineral, como a água que usamos, que é retirada dos rios. E também os sais minerais, como cálcio, ferro, magnésio, fósforo, que são encontrados nos vegetais, nas carnes e outros alimentos. Muitos desses alimentos passam pelo processo de industrialização e são transformados em produtos derivados. Quer dizer que vieram de outro produto. Vamos ver mais exemplos a seguir. A carne, por exemplo, dá origem à linguiça, ao bacon e o presunto. O leite dá origem ao queijo, manteiga e outros produtos. Dos morangos são produzidos geleias, iogurtes e doces. A azeitona dá origem ao óleo de azeite e dele é produzido medicamentos e produtos cosméticos. Esses são alguns exemplos, mas temos muitos outros. Por exemplo, os pães e bolos que consumimos. Eles vêm do trigo e o trigo é plantado na agricultura. O achocolatado, o leite condensado, eles têm origem do leite. E o leite tem origem animal. Ele vem da pecuária, dos bovinos. Bom, agora que entendemos as origens dos alimentos e o processo de industrialização que eles passam, é interessante refletir sobre a sua produção. Como eles chegam até a nossa mesa? Iremos falar da importante relação entre o campo e a cidade. É no campo que são realizadas algumas atividades, onde a plantação, o cultivo e a colheita dos alimentos acontecem. Essas atividades chamam-se agricultura, pecuária e extrativismo. Na agricultura, a terra é preparada para plantar, cultivar e colher os alimentos. O agricultor, profissional responsável pelo trabalho no campo, realiza várias tarefas. Entre elas estão limpar o terreno, cavar, semear, regar, podar e colher. É nessa atividade que ele realiza o plantio dos vegetais, frutas, verduras e diversas plantas, que futuramente abastecerão as cidades. Na pecuária, é realizada a criação de animais. O pecuarista é o profissional que trabalha nessa área, criando bois, vacas, porcos, cabras, aves e outros animais. A pecuária fornece carne, leite e ovos para o nosso consumo e para a fabricação dos produtos derivados, como já falamos nesta aula. Lembra? Por exemplo, do leite fazemos o queijo, iogurtes e outros produtos. Algumas tarefas realizadas nesta atividade são preparar pastagens, alimentar e vacinar os animais, limpando também os lugares em que eles vivem, tirar o leite da vaca, de cabras, entre outros. Extrativismo significa retirar, extrair na natureza os recursos que precisamos. Esses recursos podem ser de origem vegetal, animal e mineral. O extrativismo vegetal pode ser feito por trabalhadores do campo e por suas famílias ou por empresas. Por meio dessa atividade são extraídos alimentos, madeiras, latex e outros. Vocês já tinham ouvido essa palavra antes? Do latex começa com a letra L, é uma seiva, um leite, que sai de uma determinada árvore. Do latex são produzidos pneus, bolsas, brinquedos e outros produtos. Extrativismo animal envolve atividades como caça e pesca. Já o extrativismo mineral envolve atividades de extração de minerais, como petróleo, minério de ferro, ouro, cobre, prata e outros. É muito importante quando estudamos sobre alimentação e essa relação que ela tem entre o campo e a cidade. Entendermos como ela chega até nós, qual o percurso que ela passa e como isso acontece. Sem dúvida, é muito importante cuidarmos da saúde do nosso corpo, concordam? Mas e do meio ambiente? Estamos cuidando? Essas atividades que acabamos de falar, que acontecem no solo, nos rios, será que são realizadas respeitando o meio ambiente? O uso de agrotóxicos, por exemplo, é usado de forma responsável? Já já respondemos. Mas antes, deixa eu te perguntar, tá gostando da aula? Já confirmou sua presença? Se ainda não, confirme agora, através do QR Code que aparece na tela. Eu havia falado de agrotóxico. Se escreve com a letra A. Muito bem. Mas você sabe o que significa? São produtos químicos usados especialmente no setor agrícola para proteger plantas e grãos de pragas e doenças. Considerada fundamental para o desenvolvimento do setor agrícola, essa tecnologia é usada tanto em áreas quanto em produções pequenas, já que é necessária para diminuir riscos de danos à plantação. Pesquisas mostram que o seu uso tem impactos não somente para quem consome, mas principalmente para quem aplica. Mostram também a importância do uso do EPI, equipamento de proteção individual, para evitar o contato direto com o produto. Sua exposição pode causar uma série de doenças dependendo do produto que foi utilizado, do tempo de exposição e quantidade absorvida pelo organismo. No meio ambiente, ele pode provocar um desequilíbrio ambiental, ou seja, ele irá atingir o solo, as plantações, a água, os animais e diretamente a nós. Calma, nós vamos explicar melhor. A água é contaminada através do escoamento. Os produtos químicos podem alcançar rios, lagos, córregos, prejudicando muitas espécies marinhas. Pela infiltração no solo, podem atingir plantações, tornar o solo improdutivo, atingindo lençóis freáticos, tornando sua descontaminação mais difícil e seus efeitos na sociedade maiores. O ser humano que consome alimentos contaminados também, acumula veneno por meio desse consumo, ou seja, uma bola de neve de problemas. Esses e outros motivos levam algumas pessoas a optarem pelos produtos orgânicos. Já ouviu falar? São aqueles produzidos sem a adição de agrotóxicos. Seu grande diferencial é o método de cultivo, que é proibido o uso de adubos químicos e artificiais, conservantes e agrotóxicos no processo de produção. Esses produtos chegam ao mercado com preço diferenciado, possuem um valor mais caro, que se justifica pelo processo cuidadoso de cultivo. Bom, para a saúde e o meio ambiente é excelente, mas seu valor diferenciado ainda é uma questão a ser melhorada para que todos tenham acesso. Já ouviu falar de alimento transgênico? Vamos assistir um vídeo sobre isso. O que são os transgênicos? Todos os seres vivos, eles expressam essas características, o tamanho das plantas, o tamanho da folha, o comprimento da raiz, o tipo de grão, são características associadas ao potencial genético dessas plantas. Uma planta, por exemplo, como a soja, tem cerca de 30 mil genes, que são condições e características que foram sendo desenvolvidas ao longo da evolução dessa planta. Há pouco tempo, as empresas descobriram maneiras de introduzir genes de outros seres nas plantas para que elas expressem outras características, além daquelas associadas aos 30 mil genes. Então, a inserção de um gene que vem de uma bactéria acompanhada de um outro gene marcador gerou a primeira soja tangênica, a soja RR. A soja Rondap Red é a soja que toma um banho do veneno glifosato sem morrer porque ela tem um gene de uma bactéria que, sem morrer, que em contato com o glifosato também não morre. Isso gerou uma condição nova onde a empresa, que conseguiu colocar dois genes externos numa planta que tem 30 mil genes, passasse a ser considerada dona dessa nova característica, dona dessa nova planta, o que faz com que todos nós paguemos direitos de propriedade intelectual para essa empresa. Com o desenvolvimento de plantas que não morrem com o glifosato e que continuam vivas nas lavouras de soja tolerante ao glifosato, as empresas de biotecnologia geravam novos transgênicos que carregam mais genes. Então, nós temos hoje plantas transgênicas que são tolerantes a três ou quatro herbicidas diferentes ou que expressam proteínas inseticidas e que conferem, então, essa característica de propriedade intelectual para as transnacionais associadas a meia dúzia de genes num conjunto de 30, 40 mil genes, conforme o tipo da planta na cana, 80 mil genes. Como identificamos isso? E por que identificar isso? Todo produto gerado a partir de uma lavoura transgênica é um produto que carrega as características transgênicas. Então, no óleo de soja, na maionese de soja, nos alimentos produzidos à base de soja, tem que ter essa informação, o T de transgênico. Isso significa que nesse produto nós temos resultado de uma lavoura transgênica que confere aqueles direitos de propriedade que nos obriga a pagar royalties para aquelas empresas. As implicações disso é que, como esses produtos transgênicos são tolerantes a herbicidas, eles carregam resíduos maiores de herbicidas com os problemas que isso pode trazer para a saúde da população. Uma outra implicação é que o Brasil é um país dependente da produção agrícola. E para cultivar as lavouras de soja e de milho transgênico, no Brasil nós temos que ter autorização das empresas que são donas das sementes, o que nos coloca à mercê dos interesses dessas empresas. Os alimentos transgênicos são aqueles de origem artificial, ou seja, são produzidos em laboratório, através de técnicas de engenharia genética, onde tem seu material genético DNA alterado. Essas alterações na estrutura do alimento são feitas a fim de protegê-lo na hora do cultivo, seja contra pragas, agrotóxicos, doenças ou mudanças climáticas. Porém, muito se discute sobre as vantagens e desvantagens dos alimentos transgênicos, afinal, eles podem apresentar muitos riscos para a saúde, como alergias, resistências aos antibióticos, aumento dos resíduos de agrotóxico, entre outros. Alguns estudos apontam vantagens na melhora de produção, preço baixo, maior durabilidade do produto. E como saber se eu estou levando para casa um alimento transgênico? Segundo o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a identificação de alimentos produzidos, ou que contêm organismos geneticamente modificados, é um direito nosso. As embalagens precisam, obrigatoriamente, apresentar o símbolo T dentro de um triângulo amarelo. Bom, depois de todo esse aprendizado, vamos exercitar? Primeira atividade. Marque a alternativa correta referente à origem do alimento. A palavra queijo se inicia com a letra Q, é de origem animal, vegetal ou mineral. O tomate, ele se inicia com qual letra? E ele é de qual origem? Marquem aí, vou dar um tempo para vocês. Marquem aí, vou dar um tempo para vocês. Vamos à resposta? Acertou quem marcou o queijo de origem animal. E o tomate, o que vocês marcaram? Vegetal? Acertaram! Parabéns, pessoal! Segunda atividade. Como se chama o produto químico usado especialmente na agricultura para proteger as plantações e grãos de pragas e doenças, mas se usá-lo sem controle, pode prejudicar o meio ambiente. Vamos ver quem se lembra. Vou dar um tempo para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, se lembraram? Começa com a letra A. Quem marcou agrotóxico, acertou! Parabéns, pessoal! Pois o seu uso descontrolado acaba prejudicando todo o meio ambiente. Vamos revisar o que aprendemos? Falamos sobre alimentação saudável e sua importância para a vida. E ao falarmos disso, esbarramos o contexto econômico e social da alta dos preços. Entendemos que inflação é o aumento dos preços de bens e serviços e tem nos atingido de forma assustadora. Falamos da ligação entre o campo e a cidade, relação de interdependência. Um depende do outro, para o crescimento da economia. Das origens dos alimentos, animal, vegetal, mineral e o processo de industrialização. Da importância da agricultura, pecuária e do extrativismo. Do perigo dos agrotóxicos, do desequilíbrio ambiental, impactando a saúde e também o meio ambiente. Falamos dos produtos orgânicos e alimentos transgênicos, que apresentam características diferentes. A nossa aula está chegando ao fim. Eu adorei estar aqui com vocês, aprendendo juntos em mais uma aula. Vou ficando por aqui, mas espero vocês em uma próxima aula de geografia, certo? E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho